Olá amigos, eu sou a Cleo e este é o canal Suíte Lá e quero compartilhar com vocês mais uma receitinha deliciosa. Espero que gostem e compartilhe este vídeo para que todo mundo conheça nosso canal. E você que chegou agora aqui no nosso canal, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Não esqueça de deixar aquele joinha para nós e vamos lá o nosso vídeo de hoje. Panadinhos de abacaxi. Isso mesmo pessoal, hoje vamos fazer uma receita bem diferente. Numa tigela misturamos todos os ingredientes Música Já tenho aqui o abacaxi maduro, vou usar somente a metade, cortá-lo em fatias bem finas Música 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 Já tenho aqui as fatias de abacaxi, vou mergulhá-las na massa que preparamos anteriormente e fritá-las em óleo Música Se inscreva no canal 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 E esta foi a nossa receitinha de hoje Espero que tenha gostado E você que chegou agora Se inscreva no canal Pois temos muitas novidades Clica no joinha Deixe um comentário Eu agradeço Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau, 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 tchau